Pessoal, tudo bem? Eu estou aqui na fábrica da Auston, Taubaté, que hoje reinaugura a sua produção, retoma a sua produção dos carros dos metrôs de São Paulo, dos trens da CPTM e de dois novos contratos. Um contrato para a Romênia e outro contrato para fornecimento de trens para Taiwan, Taipei, capital do Taiwan. Isso significam 700 novos empregos aqui em Taubaté. Empregos importantes, empregos de pessoas que são treinadas pelo SENAI, pela Escola Félix Guizar aqui em Taubaté. Significa mais imposto para o Estado de São Paulo, mais imposto recolhido para Taubaté. Significa novas oportunidades. Esse eu acho que é o marco zero na retomada do desenvolvimento do emprego industrial para Taubaté. Eu fico muito feliz porque essa fábrica foi inaugurada por nós em 2015 e nós demos todo o apoio necessário para que essa fábrica pudesse ser inaugurada. Com isenção de impostos municipais, com a construção de um novo acesso viário, que é essa avenida grande que conecta a Estrada do Pinhão ao distrito de Quiririm. E nós evitamos ainda que um empreendimento privado, fechado, de residências que seriam construídas aqui, com um muro colado na fábrica, não se instalasse. Isso permitiu a confiança do empreendedor para que pudesse construir essa nova fábrica e inaugurá-la aqui em 2015, quando eu ainda era prefeito. Fico muito feliz porque essa fábrica deu frutos e é o marco da retomada do emprego em Taubaté. Forte abraço a todos!